Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebota, então vai, então vai Então vai, provoca ainda a mexe, então desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então vai, provoca ainda a mexe